Desde o início E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder o que é preciso pra te ter aqui comigo